Iniciei, iniciei aqui a sessão com uma criança na minha orelha, nascendo no R&D Eu vim por aqui, ele tava cagando Eu comecei meu clipe, tá, Marcelo? A gente tá em live Ô, mano, cobrei melhor agora, meu querido, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho, leva a nós aí Obrigado, doutor Ele não tá ouvindo Pera aí, o Portuga ali? Pô, deixa eu dar um salve nele, mano, eu gosto do cabelo dele E aí, Portuga? Como que você tá, meu querido, tudo bem? Pô, tô ótimo, melhor agora vendo você, mano Fala na oficina na melhor hora aí, meu, pra gente trocar uma ideia Leva um carrinho lá pra nós tornar ele, deixar ele bonitão pra você Beleza? Vai, vai pra lá? Deixa um carro pra mim levar lá Deixa um carro pra mim levar pra oficina Eu vou tunar ele, ainda melhor você encosta lá, mano Se você não quiser ir agora Beleza, vou deixar ele bonitão pra você, beleza? Você gosta disso, o filme? Jean, quem é o Jean? Beleza, vou deixar ele bonitão pra você Mas cola mesmo, hein, Portuga Vou tunar o carro do Portuga Se liga nisso Não, não, deixa eu fazer, deixa eu fazer Deixa eu fazer, fica na outra faixa ali na amarela É isso Vambora Esse carro é bonito, hein Ó, estável pra caralho esse carro, mano Oxi, oxi Abração, hein E aí? E aí? E aí? Agora eu vou tunar o carro Estou na mecânica, hein Agora eu vou tunar o carro, parceiro Ô, Randy, eu estou aceitando Só não está vindo, mano Que chamada que é? Eles mudaram o sistema de chamada Quer que eu te ligue? Não 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 precisa não, Marcel Atende, rende Atende, rende Desliga aí, Marcel Tudo chegando Fala, gente De boa, mano? De boa? Tem um chamado aí pra nós Espera aí, tem alguém me ligando aqui E aí? E aí? De boa? E aí, irmão O que você precisa? Quem está na base? Thomas Thomas Thomas, meu grandioso Thomas, Thomas Thomas, fala com nós, Thomas Thomas, você está desde que era na mecânica? Ah, desde cedo, podemos dizer umas... Não, não estou desde cedo não Desde das quatro Não, mas das quatro pra mim é muito cedo Não, da tarde, da tarde É, não, mas das quatro da tarde é muito cedo pra mim Até agora Basicamente, você pegou desde o começo até agora, certo? Ah, passei E... Estaciona aqui, deita, mim Pera aí, bem na garagem Pode, ó Você Pegou toda essa galera entrando? Porque quando você entrou, você estava sozinho, certo? Sim, sim Entrou várias hoje Eu acompanho grande parte E tem... Fala que tem nove mecânicos e está tendo tudo isso mesmo? Podendo dizer que sim, tem uns sete, oito lá Alguém que está com a garganta aberta aí Podia fechar pra nós, hein? É a minha É a minha cachorra aqui É, por causa da cachorra, exatamente Quem está do meu lado direito aqui? Do lado direito aqui, ó Do lado O de boné amarelo direito Como é que é teu nome? Como é que é teu nome? Matheus Matheus E o menino da frente é o... Cuerva Cuerva Ah, é... Cuerva, manda um salve pro Cuerva aí Sempre, eu sempre já... Meu, eu vou pegando pela voz E é que obviamente, se vocês não mudam de cara Eu vou lembrando Calma aí, deixa eu resolver aqui Calma aí É, só apertar pra falar, mano Na configuração Prado é o seguinte, pessoal Eu vou ver se eu consigo fazer uma reunião com a gente hoje aí Vamos ver Como tiver a mecânica aí Ah... O responsável da mecânica É em questão de organização No caso, eu fico com o Thomas Porque ele não é muito de reunião Ele faz mais reunião interna mesmo Tá ouvindo, Thomas? Ah, tá resolvido Tá ouvindo, Thomas? Só que eu tô... Eu tô falando que é o seguinte Olha o cara lá aprontando o helicóptero Olha o do helicóptero Eu tô falando que é o seguinte Você como é um cara que não faz as minhas reuniões externas Ficaria responsável da mecânica Quando... Estivéssemos fora da mecânica Na reunião externa, entendeu? E aí você organiza com quem ficar De olho, né, enfim Porque tem reunião nossa que demora muito Dependendo de qual cor Eu tô pra falar com o gerente do banco lá E a reunião com esse cara demora Você tá ligado, né? E aí esse tempo eu precisava de... De alguém que ficasse na mecânica Tomando conta lá, de boa Pegou a visão, Thomas? Pegou a visão, Coevo? Sim, sim Eu fico reparando, Coevo As pessoas assim, quando eu tô falando Para, fala, presta atenção Não presta Já falou correndo, já? Às vezes... Às vezes é foda que o cara pode ter a mente fraca, né, mano? Aí demora pra responder por causa disso Pode ser também Não, mas eu percebo porque o cara continua aqui do lado Agora os caras que saem correndo Que nem o Matheus Eu tô falando Cadê o Matheus, mano? Importantíssimo E ó O menino sumiu É, então Sabe, esse eu sabia Por isso que eu tô colocando ele responsável Para quando nós estivermos Coevo, você é o do cara que vai estar na reunião comigo, certo? Sim, senhor Então E aí o Thomas, no caso, como o Matheus chegado Seria o menino que ficaria Perante aos mecânicos novos Na responsa, enquanto tiver nós, né Marcel, você, eu O palhasteiro É, eu tenho que resolver as coisas por aí Lube, Lube Ó, meus, os caras vieram em peso aí Vieram de caminhonete, de helicóptero, de carro O cara do helicóptero veio mais Veio, meio Veio na emoção Corrente, toma daqui Eu caí, eu tô voltando, viu? Não, fica tranquilo, Maradê Agora deixa eu te perguntar Cadê os teus dois amigos? Cara, eles tão em Narny Que hoje é o último dia lá da faculdade Puta, eu vou começar, senhor Mano, eu tenho 40 anos De 41, Brod E eu vou começar a minha no ano que vem 46 eu termino Vai ser faculdade 47 se eu não falto Não repetir um ano Que é fácil Isso é porque eu peguei IAD ainda A distância, arquitetura Que deveria ser presencial, né? Tô fazendo em civil Mas como eu trabalho há muito tempo Presencial Direito? No meu último dia Direito, você fala? Não, não, é engenharia civil Engenharia civil Ah, falamos a mesma língua Eu trabalho com projetos há mais de 15 anos Ah, eu sou novão ainda, tá ligado? Eu só trabalhei na área de... Projetos não de engenharia Projetos arquitetônicos No caso que eu falo de projetos de alteração De uma parede ou outra Revestimentos e... Imóveis Eu trabalhei com topografia já, cara Opa, time Chegou Chegou Só de boa Eu tô falando Com o Thomas aqui, ô frasteiro O Thomas é um rapaz Que ele fala que não se importa muito de ação E é um cara que eu vejo Que tá sempre colando comigo E aí, quando nós estivéssemos Nas reuniões externas Ele só fica controlando Ele fica responsável da mecânica Enquanto a gente estiver no rolê E passando a calça Nem precisa passar a calça É só tomar conta Aí ele aí, ó É, o Thomas, né? Ele tá aí forte Firme e forte aí É, ele tá firme e forte aí Tá sempre aí Aí o que ele faz? Ele vem Enquanto a gente estiver saindo Quando tiver um grande número fora E ele estiver aí Ele faz essa calça pra nós E quando não tiver A gente pega um outro pra fazer Isso bem Ô, rede Eu tô precisando falar o negócio possível É, particular? Coisa top, é Vai continuar do mesmo jeito, tá ligado? Tipo assim, mano Que eu tô pra formar uma equipe Que eu já formei a equipe, na verdade É, sabia Mas eu espero que você não me deixa Que nem ontem Não Se fosse rolar tudo do jeito Que a gente ia precisar Tinha que ser A gente com o TH Você dando uma saída Eu vou defender de você E do TH Tá entendendo? Então, não No caso, TH também saiu TH é da Da paramédica Agora Aí o que acontece Peguei um Esses caras É foda Da RP Você lembra Sabe uma coisa Que me deixava foda Da vida Lá na Na Marisinha passada Na temporada passada O giro O Tonhão Você conheceu o Tonhão? Lembro, lembro Do Tonhão Quem mais que girava? Muita gente girava Girava e quebrava o RP de história Então, isso que eu não quero Você mudando de empresa Você não me quebra o RP de história Mas ele virando médico Ele quebra minhas pernas De uma tal forma, mano Não, mas pode ficar tranquilo Nossa equipe forte Você pode contar com nossa equipe Toda hora que você quiser Precisar Você pode continuar marcando Suas ações tranquilo Que nós vamos participar Não, eu conto com números De quem me responder no telefone Na hora que eu marco, né? Não, na hora Na hora, na hora, na hora Ação fechada, entendeu? Eu vou continuar Porque eu quero continuar Porque eu gostei da mecânica Entendeu, mano? Eu quero continuar Tendo uma sintonia boa com vocês Entendeu? Ô, Rendi Eu só vou deixar claro Uma parada Que assim, dependendo Da parada que tiver que fazer Eu não consigo, tá ligado? Tenho a mente meio fraca Tem coisas que eu não me garanto Em ação Essas paradas, tá ligado? Não, mas você toma conta Da mecânica Qualquer coisa, entendeu? Tipo, o que me pega Não, mas aí O que é problema é o seguinte Se você gosta Você vai Independente de sua mente Eu curto Eu curto isso Eu não vou te discriminar Por causa disso, meu amigo Tá ligado? Fica tranquilo Não, tipo assim O único problema que eu sofro aqui É quando eu tô na direção Tá ligado? Não, não Enquanto é isso Você vai de lado Isso aí não tem problema Só põe o cinto Porque como você não tem mente boa Balança o carro E você cai Isso você sabe Nós estamos fortes de P1 aqui também Precisar de P1 Nós estamos fortes também Você tá ligado? Eu tô ligado que você já perdi 100 continho aí na brincadeira besta E batei no carro duas vezes ainda Foi, mano Aí foi legal Foi bacana, mano Foi bacana Deu pra brisar bastante Entendeu, mano? Eu falei que eu sabia Mas continua a sua história Vai, vai Vamos lá Aí o que acontece? Eu não vou sair tanto do rolê Por quê? Porque eu vou assumir um negócio de desmanche Que chama Drift King Então não vai sair de parte de carro Não vai sair, mano Entendeu? Aí tipo Eu vou precisar que vocês levam carro Pra desmanchar Porque dá dinheiro E aí tem mais um pessoal da Bênis Vai ser concorrente, então? Tá me ouvindo? Uhum Não Não é concorrente, assim, não, né? Eu não vou mexer com as mesmas coisas Mas nós não vamos quebrar isso, não Não, concorrente que eu falo Vai ter o Bênis ainda Lá com o pessoal do Toca Vai, vai ter o Bênis, isso Só que nós vamos girar mesmo, mano Nós vamos girar muito mais, tá ligado, mano? Não tô desmerecendo a Bênis Jamais Até porque o Z01 é amigo meu, entendeu? Eu vejo um carro por aí, Brasileiro Mas nós vamos pôr pra funcionar, entendeu, mano? Tem gente pra desmanchar o tempo inteiro Nós vamos fazer a ação o tempo inteiro Precisar de nós pra qualquer coisa o tempo inteiro Pista Entendeu? Que a galera Tá querendo, tipo assim, né, mano? Tá querendo uns trenzinhos mais pra frente E, tipo, eu vou aproveitar a turma, entendeu? Pra fazer isso Mas eu não tô deixando você na mão, não Eu vou continuar do mesmo jeito Vai ficar muito mecânica aí, entendeu? Que eu chamei Você vai ficar... Alguns mecânicos vai com você já? Alguns vão Nem tem problema de ir É, não, é porque até porque você falou Você vai falar que vai Ó, não, eu vou com ele pra ajudar ele Se eu não gostar, eu boto Sem problema Entendeu? É, não, é Fica... Entendeu? Fica em... É, cai lá, entendeu? Até mesmo você, oferecendo Não der certo Ó, gente, voltei Fica tranquilo, meu Deus É, não, entendeu? Você sabe que eu faço uma gestãozinha boa Eu faço um rolê bacana, entendeu? E você tá indo... Eu sabia Por isso que eu chamei o Marcel O noob Porque eu falei... Não é, não, é o Thomas também, né? Que consiga oscilar De repente, quando não tô aí, tá? Entendeu? E é um cara de plena confiança Não tem nem que ficar... De ter aquele poder de liderança, né? Não sabe muito, né? É, não sabe muito mexer, manusear Algumas regras do RP Que nem ele deu um tiro lá ontem Eu falei, cara O tiro é o seguinte Tudo que se rola pra ter ilegal Tudo que rola de ilegal De blip de ilegal Cai na mente da polícia Eles não vieram ontem Porque, de repente, tinha um ADM Virando nós lá E sabia que foi sem querer Aí é menos mal Tem que tomar cuidado Mas aí, o que acontece? Cobrança O cara saiu sem pagar na oficina Qualquer coisa Os meninos gostam demais, mano De ir atrás e desarrumar, tá ligado? Ó, o que eu realmente pedi pra você Que eu pego e pego o telefone E ligo pro primeiro que atender Desde esses dois dias Que teve aquele casalzinho Que me levou pra falha da mecânica E me matou Foi a TRP Mas eu trouxe pro RP Assim que eu entrei O Amaral me ligou Falei Amaral, resolve pra mim Ele veio aqui Dois caras Pegou um Nub E entrou no carro Só que os caras Tavam tão rápido Que na hora que eles saíram Da mecânica Pra matar os caras Os caras Mataram eles É chato de ar É chato de ar É foda O Forasteiro Que tava com a gente Aquele dia Pegou o desmanche Você pode ir lá com ele O Miguel não é muito de mecânica O maninho que é bom na bala lá O maninho que levou três Pois é, mano Ele falou que levou quatro Eu falei Eu tenho certeza Ele falou Não, acho que foi três Mas porra, três O Matheusinho levou um e o dois E era Bom, se se diz exército Era pra ser um Cara, tá subindo Só que eu tive problema na internet Se vocês procurarem assistir no YouTube E não apareceu É porque tá subindo ainda Eu tive problema na internet o dia inteiro Hoje Alguém tem uma água em família Eu acho que eu tenho Eu acho que eu tenho Acabei de gastar Ih, tô precisando Não tem bebedouro ali, Randy Alguém tem uma água em V Tem bebedouro lá em cima, se eu não me engano Não tem Entendeu, Randy? Porque querendo ou não, mano Nós vamos depender muito da mecânica Entendeu, mano? Muito, muito mesmo Porque nosso negócio é virado pra cá Entendeu? Nós não vamos sair do ramo E você pretende ir pra lá, quando? Uai, mano Já tá pra nós pegar já, mano Já tá tudo mais ou menos esquematizado Tá, tá um pouquinho, mano Como é que eu resolveria Algum de vocês, sabe? Você não viu no YouTube, não? Não Até hoje, né? Ô, Randy, você usa o que? Microfone de mesa ou headset? Cara, eu uso o headset Cara, o negócio que você pode tentar fazer é baixar a sensibilidade Sensibilidade do Windows? Do microfone Eu tenho aqui, eu tenho aqui, mano Vou dar pra passar pelo jogo também Pelo jogo Me oriente por gente mesmo Deixa eu dar uma olhada aqui Daí eu já atidi Ô, Cuervo Você vai em configurações Ali em bate-papo Aí tem ali embaixo Sensibilidade do microfone E vê como é que tá o teu Se tiver Se tiver Se tiver alto Se é baixo Melhorou, gente? Deixa eu ver Alguém fala aí Ih, não, melhorou Não, melhorou? Opa Melhorou, não Abaixa o Abaixa o volume E a sensibilidade junto Abaixa um pouco o volume Vê se adianta Fora a estrela Opa Chega aqui Boa, coisa boa, papai Siri Estou ocupado Ih, agora Melhorou? Fala aí em cima aí dele Vamos ver Vai falar dele Melhorou, melhorou Ih, não melhorou Não melhorou? O que eu recomendo É tentar vir pelo Pelo próprio Windows agora É Sabe ali como é que é, né? O range E agora Melhorou, melhorou Melhorou, melhorou Melhorou, gente? Calma, calma Melhorou 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 Porque eu mexi um outro volume Lá de cima No bate-papo do jogo Ó Cara O que eu te recomendo Fazer Que eu imagino Que adiante Tu abre ali As configurações De som Abre ali As próprias configurações Do mic mesmo E a baixa sensibilidade Vocês vem comigo Oi Fala de novo Que eu tava ainda naquela Melhorou 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 Vai falando Vai falando Cara, tá bem melhor Dá pra escutar Dá pra escutar Então eu vou fazer Mais um negocinho Para a gente fazer Um banquinho Aqui dentro do Jalvinho Banquinho Já foi? É isso aí O carro sumiu Ô, quem tá no meu carro aí Dá uma carona pro Diegão aqui Aqui Diegão, ó Caroninha Vai levar o centro E aí Vocês acham que melhorou Como é que vocês acham que estão? E aí Melhorou Gente Como é que vocês acham que estão? Melhorou 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 Com certeza Tá ótimo Melhorou demais Que brigado Agora se um dia alguém ficar com esse retorno Pede pra falar comigo Que eu aprendi Aí eu explico É o volume Lá no bate-papo Tem o primeiro volume lá em cima O meu tava Na verdade Tava tudo estourado Aí eu abaixei o primeiro de baixo Aí o segundo de baixo pra cima E aí depois eu fui nele E deixei só uma barrinha De pra lá e pra cá Tem um tantinho, né? Botei só um tantinho Se vocês estão me ouvindo bem Eu acredito que no OBS Está me ouvindo bem Pela parada que Mas deixa eu te falar, frasfeiro Eu tô com um negócio marcado pra hoje Se der certo, vamos, né? Bora, bora, bora É, deixa eu só conversar com o Kaique aqui Hum Eu vou voltando lá pra Me mostrar, sei lá Começando aí, dá um toque Negócio Demorou Pô, nós estamos fechados ainda, viu, time? Eu vou sair, mas Não tô saindo, não Eu só tô Com o meu grupo Entendeu? Precisando aí, pô Entendeu? Lógico, vou precisar Tu tem meu número ali Eu vou falar uma coisa pra você, mano A gente pode fazer, tipo Troca de funcionário, bradeiro Entendeu, meu Deus? Presta isso aqui O Mazda tá com alguém aí Não sei com quem Ó, fecha comigo agora Aqui uma parada Deixa eu ver Ô, ô, ô Randy Vão lá pra me te mostrar Lá, o lugar Tem garagem aqui perto, mano? Vai, mano Eu uso o LG e o 350 Quando eu não tô com o Mazda Bora lá Pra gente mostrar Consigo, mano Mas peraí que eu vou fazer um negócio aqui antes Oi Ele tá só esperando Aí, ó Calma aí um pouquinho Cadê os meninos? Fica todo mundo de cão, tia Fica perto Ô, Floresteiro Oi A parada é o seguinte, meu irmão Tá boa mesmo, minha voz? Tranquilo Como é que é? Tá boa, minha voz? Sua voz melhorou? Tá boa Ixi, tá meio Não tá boa, minha voz? Ah, agora melhorou Deixa eu te falar uma coisa O que a gente pode fazer, meu irmão É fazer troca de funcionário Quando o cara quiser Ficar mais tranquilo Ou quiser ficar muito mais agitado Porque as minhas ações É mais pé no freio E as suas É mais acelerado Aí, de repente Você pega um cara Que quer mais ficar mais tranquilo Você fala Não, vai lá falar com o Renio A gente lá é mais tranquilão E os caras que são mais acelerados Eu jogo na tua mão Simples assim É, oi É isso aí, meu irmão É, simples assim É, meu irmão Tanto que eu já selecionei uns Pra ficar também E a gente vira Meio que uma Não digo uma empresa só Mas um Um grupo de empresas Onde a gente faz Isso Ou dizia de funcionário Pode até pegar Uma outra empresa Que é mais amigona da gente Enfim, né, meu? É, o Cassino tá comigo Então, que é o Cassino Que tá com você Que eu tô ligado Com você também, né? É, mas é que eu falo com você Porque você que Chegou nos caras primeiro E trouxe uma ideia, né? Porra, eu acho da hora Aqui na praia, mano Você vai ver eu vim aqui direto Que você tomar um É o nome daqui, mano Você tá no... Você lembra do malado? Os eventos que você tá querendo Você lembra do malado? E o Vico? Eu lembro o Vico, lembro demais Eles tinham aqui, ó Trabalhei pro Vico, hein? Então, era aqui, ó Opa, tô na DK aqui Na primeira eu falava Aí eles pegaram lá Mas eu falava Ah, eu preferi vir aqui Porque é aqui da praia, né, mano? É na praia É, tem academia Tem tudo aqui Aqui o encontro top Ó, você pode ir pra qualquer lugar Da cidade ter mecânica Que aqui você não vai ter Mulher de biquíni, brother Porra Pois é Oi Porra Aqui você não tem Mulher de biquíni Até 10 horas Ah, ele falou que ele tá aqui Porque tá aqui Com o bagulho Exato Ah, tá bom Não tem problema não Não tem problema não Tá suado O foda é manter a galera, né, mano? Pra pegar Mas nós vamos tentar manter O foda é que os carros some, mano Pra fazer evento de carro Tá foda Conheço, mano Não, quer coisa que você fala Que você fecha comigo, mano? Não tem problema não Pra trazer Aí que acontece, mano Dá pra organizar as paradas Que da hora Tá ligado, mano? Porra Tipo, tudo relacionado à mecânica Salve, Santos Opa Tomei uma pausa Não, eu já falei Conversei com ele aqui Gente, eu comprei um negócio desse aqui, ó É, não Tá suave, pai Eu comprei uma parada dessa aqui Opa, que isso, mano? Mano, que tá muito melhor que a anterior Que, meu, tá deixando com... Ah, fechou Cola aí pra nós trocar a ideia É nóis, pai Obrigado Tá deixando com som O Marcelo Tava querendo pegar aí, ó E o time tá bom, viu, gente? A galera que estamos nos conversando Tá legal Tô aqui na praia Novidade Deixa eu mandar uma localização aí agora O que? Vou, vou Guarda ele na garagem E depois o português pega E pega teu carro E coloca aqui, ó Beleza Puta quina, fechou o Guilherme, né? Eu não Ahn? Eu mesmo Você... Você não tá lá, né? Eu vou assumir aqui Mas eu tenho que ficar intercalando Porque eu sou da paz Ahn? Ahn? Você vai pegar de coelho Pra ajudar Igual Na verdade eu vou tomar a frente Ele de 0,2 Mas tipo Eu vou ficar aqui e lá Porque eu tenho pra você Ontem, tá vendo? Ontem, tá passando É, lá geralmente Como é que funcionava O pessoal anterior Só ficava Quando não tinha mecânico, né? No caso Principalmente o horário de manhã Mas... Tendo que a galera lá Quiser fazer o seu rolê Fica tranquilo, brother Eu acho que foi isso Não sei se foi isso que falaram Mas eu acho que era isso Que acontecia antes Quando não tinha ninguém Ficava o pessoal da pasta, né? Pra... Ficar sem o serviço Aí ia chegando os mecânicos O cara... Que era a época do Grilo Lembra do Grilo? Uhum O Grilo foi o que passou pra mim Junto com... Com o PH Lembra do PH? Palombo? Não PH Antes do Palombo Ele era responsável Da mecânica Da cidade Uhum E antes É porque esse cara me conheceu Você já conheceu Você já ouviu falar Da Conexão São Paulo? E aí, rapaziada O rapaz é isso A Conexão São Paulo Você já ouviu falar? Tá na mão, Relíquia Qual? Pra isso, Brilho Lá, sabe como é que era O nome da mecânica? Você tá no porta-mão? É O... 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 O nome da mecânica era... Hand Race, brother Hand Race? Mano, era escrito no chão Hand Race No Totem Hand Race No... 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 No negócio da parada Hand Race Os caras fizeram Mó presença pra mim, mano Nossa, chique, hein? Mas eu fazia, mano Eu juro pra vocês Eu fazia um RP de mecânico Que eu tinha legal e legal lá também Né, junto Obrigado, mano Aí, brother Eu pegava Porque daí eu pegava os carros da rua Se fosse bom Eu levava na polícia Se fosse ruim Eu levava na polícia Ganhava o dinheiro E eles mutavam Se fosse bom Eu levava no desmanche Que era meu mesmo E eles sempre me ligavam Só que quando eles me ligavam Ia pegar só carro bom Tá ligado? A polícia Só que sempre Quando eu levava pra polícia Eles iam acompanhando Mas quando não ia Já era, mano Eu tô querendo fazer o Trump Tipo assim, mano Nós vamos ter que desmanchar a carro Tipo Vai sair o bonde pra pista Quando não tiver ação Vamos sair pra pista O que que rola? Enquadra Toma o que o cara tem E toma o carro também Tá ligado? Toma o carro de assalto Porque aí nós Já chega e desmancha Tô aqui na DK Eu tô na DK E eu trinquei nesse nome Como é que é o nome da empresa? Drift King Drift King? É, vulgo DK Eu tô na DK, mano Lugazinho top, viu, mano Nossa senhora Peste da praia Eu gosto mesmo Por causa disso Tô indo da praia E se ainda tivesse uns boot Na cidade Ia passar só as minas De calcinha, Bradeiro Ia ser bom se tivesse Ia ser da hora Ia ser cizinho Pra tirar uma onda Pra quem faz live ainda Eu e vocês Ia ser da hora Deixa eu falar pra você Ontem O Nubi gravou também Tá ligado? Aí eu vou pegar A filmagem minha E dele de sempre Vou tentar fazer Umas ediçãozinhas Entendeu? Tá ligado? Pra ele ficar no Instagram Agora Vai? Pelo tanto de gente Que me conhece Eu tinha que ser Pode falar aí A partir de milhão Eu tenho uma cirurgia Do meu sobrinho Miguel O Miguel é meu sobrinho Eu te falei O Miguel é o filho do Nando Do meu irmão Tô ligado Falei pra ele Falei pra ele ver A situação Tirar as próprias conclusões dele Mas que ele continua Sendo meu sobrinho Afinal É meu sobrinho Pois é Vai fazer uma cirurgia De que que você fala? Ele pegou dois cartões Ele me deu pra ler no ar E a partir de milhão Quem quiser É só falar comigo Até ele voltar Um milhão Ele já tem Que é o mínimo Que eu vou fazer É isso Também tá dando dinheiro Agora a Parafal Fiquei sabendo Que é raro demais Tá no grupo aí Na localização A Parafal Aquela que você mostrou Pra mim Não foi? Foi Ela é rara demais Porque tem que ter O passe prêmio E ela só dá dois Em passe prêmio Caralho Você pegou o passe prêmio? Não Eu peguei só A Parafal Comprei na mão Do cara Que tinha Ah Comprei uma Do cara que tinha Pode crer Você é boa Mano Aí tipo Nossa senhora Que tanta coisa Que eu peguei Que é agora É na arma Mesmo Tem que Algumas armas Tem que ser no VIP Pra fazer um dinheiro A cidade também E ficar um diferenciado Só tem aquela arma E você vai vir Com quantos aí Quantos que eu já tô É Olha mano Eu tô com uns Oito ou nove Já A hora é mal Na hora que eu entrei Na cidade A gente tinha 70 Nego 70 É Não Mas Girou muito Mano Esse dia Pra cá Pô Eu vou ficar mais aqui Do que lá Aqui vai rolar O docezainha Vai rolar Vai rolar Vai rolar Ak74 É HK HK Não É AK É HK Oh Coideira Essa aqui eu não conhecia Não Uta nem doido Tem que estar sempre armado Nós ganhou ação de rua Hoje Com os caras no ouvre Da própria Vai Oi Oi Vê lá se tem na Bênis Mano Como assim ganhou uma Quando vocês vier pra cá Mano O que não vai faltar É C4 Vocês botam fé Vai dar pra fazer Fuga o dia inteiro Mas arrumaram o negócio Da fuga Que tava dando ruim Do valor É Oi Oi Galera Quem não tiver Fazer nada Se puder colar Na DK Aqui mano Dá uma boa Pra nós se reorganizar Os caras já vai colar Aqui pra resolver Nosso lado Deu Que tal Que eu falei Os caras tá doidos Com o C4 O que não vai faltar Pra eles é C4 Ô Randy Nossa Até hoje Tu não saiu Pra uma fuguinha Hoje se fosse rolar Duas Eu ia falar Pra gente fazer Uma em fuga As grandes E uma no tiro Entendeu Você tem que fazer Você tem que fazer uma Comigo Pra dar um Até um conteúdo Pra você Um banco Você tem que Então Até então Eu só brinco Eu nunca peguei Uma fuga séria Não Tá legal Tá legal E aí E aí Nossa Tô trampando Mano Tô trampando No Randy A mecânica A mecânica Não parou Hora Nenhuma Entendeu Eu tô organizando As paradas Mas se você For lá Na oficina Tem 3 4 mecânicos É ou não é Maninho Só pra A gente vai vender C4 Também Tá É Isso que eu tô falando Os caras Ficam Doidos Procurando C4 Mas o que mais Vai ter É C4 É C4 Pendrive Viu Ô Randy Não vai faltar Mais nada Pra nós Que bom Porque é o que mais É o que precisa Pra fazer o rolê Pois é E nós Como a gente vai Pra comer A gente tem Bastante P1 Dá pra gente Fazer várias Ações na Fuby Sim Mas nós vamos Fazer muita ação Daí é o carro Do bonde Aí também Daí é o carro Marcar uma joerinha Pra amanhã Pra gente precisar Tem lance Ex também 4 por Tem moto Fuzil demais É Por isso que você falou Você falou De ação de rua Ação de rua A gente não pode Se envolver muito Os mecânicos Pois é E querendo ou não Nós até curtem A ação de Aí você vai ficar Até mais livre Com essa parada Eu prefiro Que realmente Se segurem E saiam Só pra Ação organizada Isso É o que eu falei Com a galera Eu falei assim Eu fiquei pouco Dia na mecânica Fiquei Mas deu pra fazer Uma diferencinha Querendo ou não Consegui Tipo mano Fazer minha parte Tá ligado E bem feita Viu Ô Randy E bem feita Fiz meu rolê Curti pra caralho Tá ligado Tunei carro Pra caralho Tá ligado Olha essa Mercedes Eu vi que você Trampou pra cacete Trampei mano Deve ter feito Mais de 300 Atendimentos Fácil Nesses dias Dois Três dias Que eu fiquei Não sei Acho que três dias Quatro Quatro Que saia É porque Querendo ou não Tune Personalização Atendimento Atendimento Bom Galera curte Pra caralho Isso é de pessoas Isso é de pessoas Tá ligado É de pessoas É porque eu tenho Eu aqui fora Eu tenho Experiência com venda Pra caralho Os caras que chegam Patronar comigo Tendo lá mano Depende de como foi Eu não consigo nem cobrar Da ideia que é Valeu Valeu Marçal 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 Ô Tende Tu tá ainda no mesmo lugar Tô Eu vou chegar aí Valeu Ô galera Nossa A cor vai ser vermelho 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 Tá Tem que ser rosa Ó Aí o Itália Vermelhão Da Kenai Sinistro Pra nós bolar uma mochila Pra nós fica só na roupa mesmo Mas já tem uns caras que usam vermelho Você tá ligado Tem carro vermelho Roupa vermelho Tudo Não Tem não Usam vermelho Quem que é os vermelho Quem que é os vermelho Nunca vi Nunca vi ninguém usando roupa vermelha Nunca tô nem um carro vermelho Eu também não Já tô nem um monstro Esse cara Pai E ó Que eu tô na pista todo dia Nunca vi um carro vermelho Na minha vida Só fica na pista Levar com ele Sei nem o que é carro vermelho Aí eu peguei uns Menor bom pra pista Pelo que eu sei Eles já eram da cidade Ou tá vindo de outro rolê Nós já são Tem muito tempo Que eles estavam aqui já A tropa do TH Vocês são os meninos de ontem? E por que que o TH Agora vai Vamos lá na fofoca Lá em live Pra todo mundo saber Mas sem ninguém saber Só nós Se ficar sabendo É metagame Vamos lá Sim, sim Verdade O que que aconteceu Que eles falam de vermelho Chegou um vermelho Chegou um vermelho É nosso É nosso também Caralho Ele... Você tá levando a mecânica inteira Eu sabia disso É, eu sabia Tipo o Nando Não, mano Mas esses caras Eu pusei hoje Mas essa aí É só pra ajudar lá Salve Opa, salve Só de boa Tranquilo Pra quê? Estranca? Eles dão like lá Vai lá Já tava muita gente Atrás dele De onde, irmão? É, é só isso Que eu quero saber Essa peita do Brasil Eu curti ela também Viu, Guilherme Qual é a treta do momento? Aqui não é o Guilherme não, cara Ali que eu saio com a moto Não? Aquele ali Eu acho que não é o Guilherme não É, pô Ele que usa essa blusa Ou é o ML? Eu acho que é o ML Não, é o Guilherme Ô Guilherme Essa blusa aí Eu acho que não vão adotar ela Viu, mano? Deixa eu dar um rolê nessa motocla Aí, meio Deixa eu dar um rolê nessa blusa aí Tem uma verde lá Tem um parra verde? Tem um verde? Vem pegar Nossa, peraí, mano Nossa, tem que bolar um trem, mano Me foda Vermelho, tem ninguém vermelho não, Guilherme Se tiver vermelho não vai fazer correr, porra Não, nada Você não quer Você não troca essa roupa aí Então, fala aí, fala aí Qual que foi a pegada de THT Vocês terem saído lá Tipo assim, eu não sei não Vou contar o que me contar Porque tinha muita gente ir atrás dele Não, se não puder contar, não conta Mas se quiser contar, conta Mas eu sei mais ou menos Sei de tudo assim É ML que sabe Explica pra ele, ML Porque o TH saiu Ele cansou do bagulho de bandido E agora ele tá na HP Tá, mas qual que é a Pra poeira baixar Porque tava muito em cima dele Aham Aí eu peguei tudo de lá E aí tem outros, agora tem outro pessoal com arma Entendeu? É Aí eu fui lá E aí nós já tinha conversado já há muito tempo já também Já sabia, mas somos muito apegados Porque aqui ainda vai ser um traquece Você tá ligado, né Para o cheiro É a sua mochila Uai, mano Essa aí não é ruim não, viu, mano Ou mochila ou a camisa de time vermelha, tá ligado? Eu acho melhor a mochila Então, mas aí quando eu tiver com a mochila Tá com a camisa de time vermelha, tá ligado? Porque eu mesmo vou ficar Porque nem é bom nós ficar portando mochila sempre, mano É bom pra ação, pra esse estranho, entendeu? Não, porque a mochila atrapalha trocar um tiro também Isso aí Para o que? Vai trocar um tiro, tem que ser uma mochila bem pequena Me coloca É isso daqui, ó Pois é Pois é Porque nós temos que fazer os trens, tipo, perfeito, mano Nós temos que ser aqueles caras que não erram, tá ligado? A tropa do sem erro Aquele que não sai perdendo, tá ligado? Lógico que perder uma hora ou outra a gente vai perder Mas fazer de tudo pra não perder, mano Entendeu? Igual aquelas são ali que ainda teve ali na praça Foi feia, mas... Pois é, nós tínhamos ganhado Nós tínhamos ganhado Verdade Amassou, mano Amassou, você viu que lindo, mano? Foi tão lindo Quando todo mundo ficou, parece que veio burro E o trecho e o trecho e o moto trecho Nossa, foi chique demais, mano Mas aí, entendeu? Os caras falaram que não, não sei o que Que já tinha acabado Então beleza, mano Vamos ficar perreando, não Deixa eu levar os trens Nós vamos ainda dar muita canção Desculpa atrapalhar vocês Mas eu dava esse pico, meu Eu tava tirando umas fotos Nossa O bondizão Isso aqui é aliança pesada, né, mano? Colocar todo mundo a roupa de mecânico É que toda hora quando eu vou tirar uma Toda hora quando eu vou tirar uma foto Esses menininhos andam A tropa dos mecânicos Deixa eu mandar um salve aqui pro mim Que eu perdi na foto E esqueci de mandar uma mensagem pro mano aqui Peraí Aí, obviamente Aí, obviamente Você pode marcar a ação também, né? Você marca e me avisa, né, ô francesa? Olha assim, ó, rende Dá pra vir em dois Dá pra vir em três Dá pra vir em quatro Fala coisa, a fuga que eu fiz de ré, mano Quem que tá? Eita Tá ouvindo o que eu tô falando, francesa? Oi? Entendeu o que eu falei? Não, né? Tô falando assim Agora você vai poder marcar a ação E de repente se voltar pra você Você vai chegar pra mim e falar Rende, ó Tô precisando de um, dois, três, quatro E aí eu mando, entendeu? Eu vou Isso mesmo, tranca ele pra mim Que dá um show Obviamente eu quero sempre manter Duas ação minha por dia Por dia, isso mesmo Eu também E quero manter duas Ou uma por grande por semana Aí, se você Entrar nessa organização Pode ser realmente No mínimo Duas grande por semana Uma por sua conta Uma por minha Ou até três, né? E aí Ação Duas por minha conta por dia Duas por sua conta por dia É porque daí Duas por minha conta por dia É das pequenininhas, sabe? Onde vai três, quatro caras Onde consigo só com os mecânicos mesmo Agora Que nem a de ontem Se for uma pequenininha Uma de dois, três Que seria uma munition E um comedy Aí de repente Se não tiver mecânica É legal a gente trocar a ideia, entendeu? Açougue também Açougue que porra Vamos fazer um açougue hoje, mano? Se o cara não responder aqui? Tá certo, né? Toda hora Já sai daqui agora Lógico, né? Sai daqui agora Os meninos tem tempo ruim, não, viu? É óbvio Tem mecânico lá, né? Tem, não Ah, com certeza Falta nunca mais Eu tava fazendo as contas, ô, Randy Tinha 25 mecânicos Tinha, não Tem, né? 25 mecânicos Acho que até mais de 25 agora É, hoje Até que a pouco Eu vou mandar uns embora, né? Não, mas Pode ficar de boa Porque alguns eu pus Pra me organizar, entendeu? Não, vou falar Os que eu dispense É os de muita data antiga É, não Beleza Mais de 10 dias 4 dias, 5 dias O Midas vai ficar Não vai O Cueva vai ficar O Cueva vai ficar O Cueva vai ficar Justa o teu amigo O Midas não quis ir não, mano Não quis ir não É mesmo? É, ele gostou da mecânica Que prisão Esses caras eu não entendo Você lembra que ele queria sair no mesmo dia? Você lembra? Na mesma hora? Ele tirou na mesma Mesmo 10 minutos, mano Você lembra, velho? Ele falou assim Ah, não, Randy A gente manda em bote Não Acabou que o cara gostou da mecânica Mas aí é Vou fazer questão que fica Porque também, querendo ou não Vai ter que ter uns caras bons Do nosso lado também Na mecânica Assim Os meus amigos Mais antigos um pouco É bom estar na mecânica ainda também Entendeu? Porque a gente traga O que é que eu volto? Vai lá buscar o seu namorado Chupa uma pica Porque tu não quer não, né, Júnior? Você quer, com certeza Tem muita gente lá no Meccano Vamos organizar um açougue aqui